Ai, se deu lindo o relógio Ai, good morning, good morning, good morning, good... Oi, macrê, ai, mwah, 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 mwah Good morning, good morning Em São Paulo chama gelinho No Rio de Janeiro é sacolé Em Minas Gerais é chupi, chupi No Rio Grande do Norte é vingim No Ceará é dum-dum E aqui na Bahia é geladinho Vamos acordar que tá calor Bora chupar Pode falar, pode falar Ninguém aqui vai se estressar Porque a nossa brincadeira é pra quem gosta de chupar Tem coco-morango, cajá, graviola, um buaçaí, limão, acerola Sabe como começar? Mordendo o saquinho e puxar devagar Vai, chupa essa porra Tem de cajá, 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 tem de cajá Vai, chupa essa porra Maracujá, 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 maracujá Vai, chupa essa porra Chupa essa porra Chupa essa porra Chupa essa porra